Esse portal acontece muito grande, grande, gigante, esse portal. É um portal que passa por todas essas famílias juntas, de vontade. Então eu queria que vocês soubessem que ele está muito maior do que eu tenho que estar dentro até agora. Ela, pra mim, é a pedagogia da beleza. Por isso que eu estou, ó, eu estou nela. Eu sou uma mamãe da beleza. Porque eu descobri que uma das formas de fazer arte é dando aula. Vocês estão dispostos a serem artísticos? Sim. Topam? Muito bem. Agora a gente vai começar a passar no portal, tá vendo? Vamos lá. Nós tendo o caminho Para uma princesa corajosa Seguindo a alegria A iniciar um dia depois Nós tendo o caminho Para um príncipe corajoso Seguindo a alegria Para esse arco de cores Mostrando o caminho Para uma princesa corajosa Seguindo a alegria A gestia cor de cores Mostrando o caminho Para um príncipe corajoso Seguindo a alegria Para um príncipe corajoso Para um príncipe corajoso Para um príncipe corajoso Para um príncipe corajoso Seguindo a alegria Para um príncipe corajoso 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 Para um príncipe corajoso